O universo certamente é uma vastidão inexplorada. Portanto, conheça aqui, algumas curiosidades sobre ele, que te deixarão intrigado. Garanta seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Vamos começar. Você que tá aí, você sabia que você, pode criar seu próprio mangá. Sua própria revista em quadrinhos, mesmo sem saber desenhar. Você deve tá pensando, como assim? Mas eu não sei desenhar. Sim, mas é totalmente possível. O curso de desenhos, método fanart 3.0, tem ensinado centenas de gente todos os meses. A criarem personagens de animes, personagens de mangá. Exatamente como eles pensam. Eles pensam no personagem e passam pro papel. Sem copiar. Sem precisar copiar. É incrível a noção de desenhos que o curso método fanart 3.0 tem dado para seus alunos. Incrível galera. É possível. Você não precisa se preocupar. Mesmo sem saber nada. Nem rabiscar você sabe. Você vai sair do curso. Nas primeiras aulas. Desenhando exatamente o personagem de desenho que você mais gosta. O link do curso tá aqui na descrição. Clica que eu tenho certeza que você vai curtir esse curso. Incrível demais. 1. Não existe som no espaço. No espaço não existe ar. Ou seja, é um grande vácuo. Como os sons são ondas que se espalham pelo ar. Ele não tem como se locomover entre as estrelas e planetas. Sabe aquelas explosões espaciais nos filmes? Estão cientificamente corretas aquelas que não tem som nenhum. 2. Não dá para pisar em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses quatro planetas são gasosos. Ou seja, não possuem uma superfície sólida. Dessa maneira, nossos astronautas precisariam desenvolver formas diferentes de explorar esses mundos. 3. Ao redor da Terra há muito lixo espacial. É comum que missões espaciais deixem resíduos no espaço. De ferramentas perdidas a partes das próprias naves, muito desse lixo acaba orbitando o planeta Terra. Estima-se que haja mais ou menos 500 mil objetos considerados lixo espacial. 4. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Não se sabe o número exato de nenhuma dessas duas coisas, mas astrônomos fazem o seguinte cálculo. Nossa galáquiza, a Via Láctea, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Já o número de galáquizas existentes pode chegar a bilhões. Assim, a quantidade de estrelas que pode existir é quase infinita. 5. A Lua já foi parte da Terra. A teoria mais aceita sobre a origem da Lua é isso mesmo. Quando a Terra ainda era um planeta jovem, um objeto com pelo menos o tamanho de Marte colidiu com ela. Com isso, um pedaço do planeta se desprendeu mas não se afastou por completo. Milhões de anos depois, esse pedaço é conhecido por nós como Lua. 6. O planeta mais quente do nosso sistema solar é Vênus. Apesar de Mercúrio ser o planeta mais próximo do Sol, é Vênus que possui a atmosfera mais quente. É uma média impressionante de 450 graus Celsius. 7. O maior vulcão do sistema solar fica em Marte. Marte pode ser um dos menores planetas do nosso sistema solar, mas possui um vulcão de impressionantes 21 quilômetros de altura. Chamado Monte Olimpo, esse vulcão por muito pouco não é também a maior montanha do sistema solar. Esse recorde é de 22 quilômetros e pertence à montanha central da cratera Resilvia, no asteroide Vesta. Você curtiu o vídeo. Com o universo incrível. Toda semana, você vai descobrir um tema novo cheio de curiosidades interessantes. Se inscreva no canal para nos ajudar a fazer vídeos melhores para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu.